Bom, esse é um vídeo demonstração da conexão do LM35 para a leitura de temperatura. Esse é um projeto da Estação Meteorológica do IFRESCAMOS FELIZ. Bom, você vai precisar de 3 Field Jumpers e o LM35, uma Protoboard e um Arlene. A primeira coisa a fazer é conectar o seu LM35 na sua Protoboard. Após isso, você irá conectar o cabo de 5V ou o Jumper em 5V e irá conectar na direita do LM35. O LM35, eu tenho uma parte que é mais achatada, essa parte é achatada, que você vai ter como embase. Do lado direito, após isso, do terra, GND, conecta no GND do Arduino, conecta no lado esquerdo do LM35 e após, você vai conectar no A1. A1. Este A1 é baseado no nosso programa que está no blog da estação. Após isso, você irá conectar o seu Arduino no computador. depois de conectar, você irá carregar o programa. Depois de carregar o programa, você vai no computador em ferramentas e monitor serial. E as informações estarão aparecendo na tela. Este era o vídeo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.